Estou tão arrasado Ficou bonito de um sol Deixei ser encarnado Por uma tola esperança Agora eu penso na brincação Eu gostaria de matar os dois Mas estou contando, vou matar eles depois Eu gostaria de matar os dois Eu não posso, vou matar eles depois Vou matar eles depois Vou matar eles depois Vou matar eles depois Estou tão ocupado O meu tempo já preenchei Desenvolvido dispensável Vizinho substituível E agora eu sei que eu gostaria Eu gostaria de matar os dois Mas estou contando, vou matar eles depois Eu gostaria de matar os dois Mas como posso, vou matar eles depois Eu gostaria de matar eles depois Eu gostaria de matar eles depois Eu gostaria de matar eles depois O que eu mais quero é encontrar um estilinho E uma bolinha de gude 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 Eu gostaria de matar os dois Mas eu não posso matar eles depois Eu gostaria de matar os dois Mas eu não posso matar eles depois Vou matar eles depois Vou matar eles depois Vou matar eles depois Vou matar eles depois